Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta Stand Up, link na descrição. E cara, eu acho da hora porque o Alorino, ele é o que todo mundo esperava lá em dois mil e, sei lá, dez. Que teve uma época que o Adnê foi visto de um jeito assim, mano, esse é o comediante do futuro, né? O cara faz stand up, improviso, personagem, o cara faz imitação, faz tudo esse maluco. E você tem todas essas possibilidades, né, cara? E você escolheu, tipo, ficar no Paraná, você, porra, faz um puta sucesso gigantesco no Paraná. Mas a tendência da galera, quando chega ali num lugar, na cidade que não tá no eixo ali, Rio São Paulo, vêm pra cá, né? Muitos comediantes, porra, Rodrigo Marques, Nandos Diano, um monte, New Agra, a gente pode ficar aqui nomeando, Bruna Luiz, que eram de outros lugares e vieram pra cá pra, tipo, conseguir, sei lá, mais possibilidades e tal. E você resolveu ficar lá, pelo menos, por enquanto, assim. Você teve uma parada, você falou, não, vou ficar aqui no Paraná porque, porra... Eu sou muito na minha mesmo, assim, sabe? Eu tive um momento, preciso ir pra São Paulo, preciso ir pro Rio de Janeiro, já fui pro Rio de Janeiro, tanto que fiz figuração lá na Globo. Eu já tive esse momento, estou perdido na vida. Sou artista, acho que sou bom e eu preciso urgentemente sair daqui porque aqui não vai acontecer nada na minha vida. Antes da internet, né? A gente pensava muito assim. E tive esse momento, vou pra São Paulo, vou me conectar com a galera e preciso ser visto. Onde que foi aquele show que a gente fez uma vez na Moca? Que tava eu, você e o Rafael Carvalho, Thiago Carvalho. Aquela é 2013, 2014. Era um parzinho bem pequenininho, era um palco alto. Cara, não vou lembrar. A gente fez tanto show, né? Mas a gente fez os dois shows só na vida. E aquele foi o primeiro. E aí, a gente fez agora antes da pandemia. Até achei que você ia lembrar. O Thiago Carvalho, ali era o Alorino querendo vir muito pra São Paulo. Que era aquilo que eu achava que o segredo é isso. E já fazia o sucesso. Não, hoje é mais. Hoje eu tenho um programa diário no SBT local lá, todo santo dia. Eu tô às duas da tarde na cara de 400 cidades. Então, sair de lá hoje é perigoso pra mim. Entendeu? Eu falo que tem um show em tal lugar, na TV, eu falo na rádio, eu falo. Então, é... E que nem eu falo, o Paraná tem 400 cidades. É maior que o Canadá, que o Paraguai. É. Você tá entendendo? É o nosso país. E Santa Catarina e Rio Grande do Sul também me abraçam pra caramba. E eu vim pra cá e comecei a ver que não era do jeito que eu imaginava, cara. Não era mesmo, sabe? Porque eu sempre gostei de... Eu sempre fui time. Sabe? Eu não gosto de ser essa coisa. Não, e aí? Não tem concorrência, mano. Todo mundo gosta de todo mundo. E existe. Sabe que existe aqui aquela coisa do tipo, e aí? Será que o cara quer fazer isso? Será que dá pra achar? Sabe? Não é aquela coisa que é aberta. Parece que é. Mas não é. É verdade. Não é, não é. Tem um maluco querendo fazer e tal. E eu sentia aí essa vibração pro meu lado, sabe? Não era tão bem recebido quanto parecia. E aí, cara, eu vi que não era isso. Eu dormia na casa dos meninos lá, no apartamento 52. E como eu sempre busquei vários caminhos. Fiz personagem, fiz stand-up, faço teatro, faço sketch, faço cinema. Eu sempre vi vários meios de você brilhar, de você ser alguém. E aí eu ficava lá e via situações assim, que tipo, tinha uma galera, tipo, muito tóxico, assim mesmo, sabe? Uma vez eu dormia lá no sofá, na madrugada. Não tem problema contar essa história. Todo mundo vi, acho que o Ventura sabe dessa história. E o Ventura chegou do show 4 horas da manhã e veio 30 pessoas junto com o cara, tipo, zumbisada. E meio que me expeliram do sofá, que nem uma espinha, tipo. Ligaram no strap da gringa e... E eu falei, caraca, mano, não é isso que eu quero pra minha vida não, tá ligando? Eu vou dormir lá no quarto do Batata, que o Batata tinha quarto na época. E vou... Sério que eu tenho que ser mais um zumbi pra sugar a energia deste cara que tem o mérito dele, que conseguiu sozinho as coisas dele, pra eu ser alguém aqui também? Cara, talvez você nem saiba disso, mas dali eu nunca mais fiquei lá. Eu passei a pagar hotel e tal, porque pra mim era um ambiente tóxico mesmo de... Eu preciso fazer parte disso aqui? Eu preciso mesmo fazer parte disso aqui? Ou eu posso só vir de Curitiba pagar um hotel e fazer show com você, com você, com você e mostrar meu trabalho? Então eu não quis fazer parte daquilo ali. Aí eu fiquei, cara, um ano assim, vim pra cá, mexeu comigo mesmo, assim. Mas não foi aquela situação. Foram várias situações de bastidores que tava a zumbizada. E eu falei, cara, eu não posso estar nesse ambiente aqui, senão eu não vou ser o Alorino Júnior. Se eu estiver nesse ambiente aqui, eu não vou ser o Alorino Júnior. Eu vou ser só mais um cara ali que... Sabe? Então eu me desvinculei total. Aí eu falei, não, cara, eu não posso ir pra São Paulo. Se eu for pra São Paulo, eu vou talvez estragar o que eu tô construindo aqui no Paraná. Que é o meu nome mesmo. Que é ser o Alorino Júnior que faz stand-up, que faz imitação, que faz personagem. Pra construir isso aqui. E aí sim, quando eu for pra São Paulo, eu tenho respeito. Tipo, pô, o Alorino tá aí, cara. Chama ele pro podcast. Chama ele pro programa. Chama ele pra fazer um show com a gente aqui. Então, nos últimos... Dois anos antes da pandemia, eu comecei a me assustar com tudo isso que acontecia aqui. Porque aqui é guerra. E o gente tá engolindo gente, né, cara? Surge um comediante. Hoje tá surgindo... Agora tá surgindo 50. Agora. Opa, 52. Sabe? E se eu viesse de lá, embora pra cá, eu seria só o 53. Sabe? E aí, como é que eu... Quem serei eu nesse meio dessa galera? Então, como eu já tinha meu público lá. Eu reconheci o meu público. Falei, não, acho que eu tenho que estar aqui com vocês. E vocês que gostam do meu trabalho vão fazer isso aqui. Se eu merecer, vocês aqui vão fazer isso aqui comigo. Pra daí eu ir numa cena como São Paulo, que é foda pra caralho. E ser bem recebido. Entende? Então, eu escolhi mesmo ficar lá. Que hoje é o que eu falo. Hoje eu tenho um programa diário lá. Sim. Faço rádio. Faço show em praça pública pra 15 mil pessoas. Sabe? Coisa que talvez se eu optasse, batesse na tecla de ter que vir pra cá, não teria. Sim. E aí E aí E aí E aí